Não tá fácil ficar Sem o seu amor aqui Saudade que dá Chego a ter dó de mim Meu amor é assim Bruta e sincero demais Sentimento sem fim Amo você, igreja Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso, a razão É o som da viola que o peito chora Essa noite lua jogado na rua Ai, amor Essa noite lua jogado na rua É o som da viola que o peito chora Essa noite lua jogado na rua Ai, amor Ai, amor Essa noite lua jogado na rua Não tá fácil ficar Sem esse amor aqui E saudade que dá Chego a ter dó de mim Meu amor é assim Bruta e sincero demais Sentimento sem fim Amo você, ninguém mais É o som da viola que o peito chora Essa noite lua jogado na rua Ai, amor Ai, amor Essa noite lua jogado na rua É o som da viola que o peito chora Ai, amor Essa noite lua jogado na rua Ai, amor Ai, amor Essa noite lua jogado na rua Obrigado Obrigado